O que você está cozido? 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 Hoje eu não me sinto mal, mas Olha pra essa vista que me tá alto Dizem quem sou mal, mas eu não me sinto mal Mas hoje eu quem faz isso jogando mais Tô esperando a droga bater Veste dessa porta não se bame Mas pelo menos eu conto grana Sabe todo mal com essa mulher Não me sinto mal, mas Olha pra essa vista que me tá alto Dizem quem sou mal, mas eu não me sinto mal Mas hoje eu quem faz isso jogando mais Tô esperando a droga bater Veste dessa porta não se bame Mas pelo menos eu conto grana Sabe todo mal com essa mulher atrás Te levei pro mundo todo agora você é uma turista Olha a droga sabe de onde pisa Nunca fui mentir pra conseguir Eu tive sorte da sorte me ter Tive miragem de um dia de ter Tive profeta pra ser como cê Tá dando lugar que cê vai no PD Como beijamou Ela tá chovendo os beijamin Eu tô te dando ódio Tô vejo a fluta Tô vejo já quem diga que Nóis é p*** Eu me parei com essa bunda que é dor da mim Fica sem passar de tomar draminha Fiz ela com a mano e minha roubajinha Não esqueço dos meu mano Porque eu faço com meu mano Miliana acredita que agora vem pra mim Deixa caçar vai pra vir Eu não vim pra tomar espaço Ela vem pra fumar massa Eu Ela vem falar com mais Eu Ela só vem tirar meu passo Eu Tava em trecho fodeu campeão sem medalha Sem faculdade TV da sua casa Sem burguesia nas fintas passadas Eu vivia fudido Hoje é porque eu tô comprando Prada Lembra de todo mundo que me ajudava Lembra de todo mundo que me ajudava Aperta minha mão se precisa de mim Fala mó mal que eu não vou te ajudar Tava lá embaixo sem ter suas ajuda Então logo a sua ajuda eu não vou precisar Tô de entender em quem tá Olha eu tô por dois em prédios Menor a beijar que os vizinhos Vem a bunda, manda na baga Ainda volta no outro dia Só vai renovar Eu não vou embaçar Vou meu elemento que Acho que eu mato droga no centro Vê se nunca paga meu contete Cuidado que essa droga que dá verde Não me sinto má Mas vale a bênção a vista que me tá rada Dizem quem sou má mas eu não má Mas veja quem joga fazendo mais Tô esperando a droga bater Que distância possa não se barma Pela mesa quanto a grana Só vai dar uma boca sem mulher Não me sinto má Mas vale a bênção a vista que me tá rada Dizem quem sou má vai ser um má Mas veja quem joga fazendo mais Tô esperando a droga bater Que distância possa não se barma Pela mesa quanto a grana Pela mesa quanto a grana